Paz e graça, amada mulher, é uma benção muito grande ter ela aqui. Amada mulher, amada mulher muito certo, tu que nos acompanhas através deste vídeo. Este vídeo só tem um único objetivo, convidá-la a acompanhar as manhãs motivacionais. A partir da segunda-feira estaremos tendo manhãs motivacionais. A partir das 5 horas serão somente 15 minutos devocionados para que possamos ter um dia super extraordinário. Eu quero lhe convidar somente, siga as nossas redes sociais, o nosso Facebook Mulher Lute Certo, o nosso Youtube Mulher Lute Certo, o nosso Instagram Mulher Lute Certo. Mas as nossas lives, elas vão passar em especial no nosso Facebook. Tudo o que iremos fazer para que os outros nossos canais tenham lá os nossos vídeos, as nossas pregações. Até no nosso Youtube tem lá muitas pregações, amada, pode se inscrever no nosso canal. Subscreva-se no nosso canal do Youtube, acompanhe as várias ministrações que pela graça do Senhor nós temos dado. Neste ano teremos dias maravilhosos espalhando a palavra do Senhor. Então, amada, acorda um pouco mais cedo, enquanto prepara-se para o seu dia laboral. Tenha 15 minutos das 5 às 5 e 15, acompanhando as manhãs motivacionais. Que Deus possa, rica e poderosamente, nos abençoar. Com muito amor, no meu coração, para Ti, eu, cremeu de nuvunga, me dispenso. Até segunda-feira, o dia escolhido pelo Senhor, dia 29 de janeiro. Grande marco, início das manhãs motivacionais. Que Deus abençoe. Amém.